A CIDADE NO BRASIL 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 É igual café e ralo A água do povo da bomba E tinha uma coisa, aquela água Não pegava na roupa branca não Lavava igual a outra Não tinha água sanitária E nem sabão ou pó A gente sabe o que fazia? Coarava duas vezes Pelo avesso e pelo direito A gente coarava Aí quando deixava ali no sol Vinha aquele povo todo Sentava todo mundo ali com a sua comida Cada um comia A comida um do outro Sabe assim Comia aquela comida ali A gente acabava dali A gente ia lavar roupa Todo mundo se dava bem Todo mundo não tinha Essas bobaixas que tem hoje Quantas pessoas estavam sempre lá Todo dia em volta do Poço? Do Poço? Mais de 20 pessoas Porque era o lugar que a gente tinha Para lavar roupa Todo mundo se ajantava ali Barril de rolar também tinha Barril de rolar É aquele de vinho Não tinha aquele barril de vinho Nós botava um arco E saia puxando Mas nós então o sofrimento Daí era pior Porque lá não tinha estrada Era só aquele caminho pequeno Pegava aqui e você esticava para cá Quando o Benoni tinha a rede na Bra Brava Nós quando chegava lá com a água Botava a lata d'água Todo mundo vinha assim Pedia água para tomar Nunca nós neguíamos Um tiquinho d'água de ninguém Aí Se nós arranhasse a lata aquela hora Ninguém podia Se gritar assim Fulano Você não podia olhar para trás Porque dá dor no pescoço Era assim que a gente fazia Malmente a gente chegava lá Porque lá o Poço era parador Malmente a gente chegava lá A pessoa tomava aquela água Não tinha que voltar de novo A minha mãe está ali Um dia ela veio com aqueles potes De barro Aí veio aqui no Poço da mão E apanhar a água Tadinha quando chegou Aí no forno Olha o chinhelo pegou No pezinho de mato Lá caía Você tinha a dor de ver ela dizer assim Ai meu Deus Se o senhor tinha que derrubar Esse meu pote Por que não derrubou lá Deixou ele trazer esse peso Aí caía assim Todos nós Às vezes a gente caía no caminho E Ai meu padre Celso Porque já estava demorado Já muita demorada Cansado de vir para cá Mexer parinha Sair de madrugada com aquele fogado